E radiofrequência, e radiofrequência acontece o que? Qualquer tipo de anomalia no ambiente, ele pode diminuir um pouquinho a cobertura do radiofrequência que sai do leitor e sai da base também. Interessante desse produto, ele é um produto que foi projetado principalmente para o ambiente hospitalar. Então, esses são alguns desinfetantes que podem ser utilizados nele. Então, quando vocês forem dar uma olhada na bancada, vocês vão ver que ele tem uma coloração diferente, não é porque ele é mais novinho, é porque o material dele já está preparado para usar o desinfetante. Ou seja, você pode lavar, você pode usar álcool isopropílico e todos esses outros desinfetantes que estão aqui, que são solicitados para o mercado de saúde e na área hospitalar principalmente. Três anos de garantia esse produto possui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, podem fazer que a gente tem tempo para conversar. 9808, outro leitor de captura de imagem. Vocês podem questionar o que é o DS. O DS nós chamamos de digital scanner, porque ele é o mesmo processo de captura de imagem de câmeras digitais. Por isso que nós chamamos de digital scanner. O DS9808 é um produto que eu gosto de falar que ele é híbrido. Por quê? Ele possui embaixo dele um botãozinho que assim que eu encosto ele na mesa, ele fica ativado automaticamente. Na hora que eu levanto ele da mesa, eu utilizo os gatilhos que existem aqui para poder fazer a leitura. Então serve tanto para deixar estático em uma mesa, para fazer uma passagem do código de barras, como eu levanto e posso levar até o código de barras para fazer a leitura. Então ele tem dois tipos de operação. É um leitor de captura de imagem, que possui também resolução, como uma câmera digital, como eu já falei. É um leitor que possui a capacidade também de ter o quê? RFID, que são aquelas etiquetas eletrônicas. Então ele vai ter a capacidade de ler tanto o código de barras, como poder gravar ou ler uma etiqueta de RFID. É um produto extremamente versátil e é uma novidade para o mercado de leitores, para falar a verdade. Versão Long Range, ou seja, um desses dois leitores que estão aqui tem a capacidade de ler um código de barras a 50 centímetros. É importante falar isso. A questão da desativação das etiquetas eletrônicas de roubo, o EAS possui essa opção, se vocês quiserem. Ou seja, nele pode vir uma antena que desativa aquelas etiquetas de furto. Resistência à queda de 1,50m. Rápida velocidade, ou seja, esse leitor é o nosso último leitor em termos de tecnologia de captura de imagem. Eu consigo fazer com ele leituras de 3 a 5 itens em cada passagem. Então quando vocês forem dar uma olhadinha na bancada, que ele está em demonstração lá, vocês vão ver que realmente a velocidade dele é um diferencial hoje para o mercado de captura de imagem. Mercados diversos. Genéricos, hospitales, manufatura leve. 3 anos de garantia para esse produto. Finalizando, um produto diferenciado, que é o MT2000. O pessoal gosta muito de falar assim, poxa, é um coletor de dados. Eu prefiro falar que ele é um leitor metido à besta. Ou seja, dentro dele tem o Windows, pessoal. Só que aí fala, ah, então é um coletor de dados. Só que o coletor de dados, ele tem um teclado maior, alfanumérico completo, ele tem um display maior, que é touchscreen, esse não. Ele tem um display menor, não touchscreen, e o teclado menor. Ou seja, ele é limitado em algumas funções. Então o aprocho correto para chegar em um cliente, mostrar esse produto, como se fosse um belo leitor de código de barras. Não um coletor de dados, porque o pessoal vai falar, poxa, tem coletores muito melhores que esse. Sim, porque a ideia dele não é um coletor, é ser um leitor diferenciado. Dentro dele, por ter o Windows, ele tem o que? Memória, processamento, e um sistema operacional, que permite o que? Desenvolvimento de softwares, e até nesse produto, já vem um software de inventário gratuito. Que é uma ideia muito interessante, porque hoje em dia, quantos estabelecimentos precisam de inventário? Praticamente todos. E o custo é elevado para desenvolver um software, de repente, alguma revenda não tem essa capacidade, tem que contratar uma fábrica de software. Esse produto já vem com um software dentro dele, onde você pode fazer toda a operação, colocando a localização do item, a quantidade de itens e qual é o item que você está lendo. Grava essas informações, e depois você pode transferir para o computador. Dentro do computador, só precisa ter o ActiveSync da Microsoft, que é gratuito, ou seja, o custo é praticamente zero dessa operação. Finalizando, esse produto possui versões wireless, como nós chamamos. Quais tipos de wireless? Bluetooth, que eu já falei para vocês, que é a comunicação até uns 10, 20 metros da base, e também o Wi-Fi. Ou seja, é praticamente, vamos falar assim, um produto flexível para operações de qualquer patamar. Seja hospitalar, seja varejo, seja manufatura, seja depósito. Vocês decidem. O leitor dele, captura de imagem, códigos unidimensionais, ou códigos bidimensionais. Em breve, também traremos um adaptador para ele, para RFID, ou seja, servirá também para ler, e apagar, e regravar etiquetas eletrônicas. Está ok? Selagem dele IP54, já foi falado, é o índice de proteção. O primeiro dígito é sólido, o segundo dígito é líquido. Quanto maior, mais selado é o produto, mais caro fica o produto. O índice máximo que eu conheço no mercado, que até agora eu conheço, é IP67. Hoje o mercado, a parte de coletores de dados, trabalha com esse índice de proteção, que é o índice que nós chamamos padronizado, estandarizado para o mercado. Está ok? Está bom, pessoal. Então, muito obrigado pela atenção. Eu vou estar lá na bancada para mostrar para vocês os produtos.